Fala, galerinha do canal! Tá piscando, tá gravando? Eu sou o Diego Marinho Sax e trazendo hoje pra vocês aqui um instrumento que vai pro Kleber Luthier como cobaia pra ele fazer aquele desplacamento top que só ele sabe fazer, né? Aquele desplacamento com aquela qualidade. O Kleber é um dos maiores luthiers do mundo, né? Então, nesse serviço aqui, tô mostrando o antes, né? E logo em seguida, depois. Esse é um saxofone da Eagle, de 2008. O todel vai ser desplacado, aí logo após dado um banho de níquel, né? Nesse todel, aqui ó. Tô mostrando no detalhe o antes, bem de perto, né? As madri-pérolas desse instrumento ainda estão bem íntegras, né? O instrumento, ele já tem o banho um pouco deteriorado, né? Pelo tempo, né? Algumas partes já começou a desplacar. E o antigo dono pintou as aranhas de black aqui. Eu não curto, né? Então, assim, eu vou desplacar ele todo. Vou mostrar aqui, tô mostrando pra vocês o antes, né? De como que ele tava, ó. E logo em seguida eu vou mostrar o depois, ó. É um Eagle, né? Vou mostrar como é que tá esse lado aqui. Aqui já tem uma parte desplacada aqui também. Mas, enfim, vamos remover todo esse banho aqui. Esse lac antigo aqui, né? E deixar ele todo envelhecido, todo. Essas partes pretas aqui que o cliente fez aqui não ficou legal. Vamos tirar todo esse banho, né? O Kleber vai trocar sapatilha, vai trocar calço, mola, vai botar molas blue e tal. Esse instrumento vai ficar top, pancadaria, né? O Todel já ficou, como eu citei, vai levar um banho de níquel. Vai colocar cortiça nova, sapatilha nova. Cara, vai ser uma super geral. E vocês fiquem ligados aqui que esse aqui foi o antes. E agora vocês vão ver como que ele ficou. Pessoal, o instrumento acabou de chegar do Kleber Luthier. Gente, o instrumento ficou lindo demais. Eu tô aqui, ó, apaixonado por essa estética. O corpo todo desplacado, conforme vocês estão vendo aí. Com polimento, foi polido, né? Tá, assim, nesse aspecto metálico, né? Ele ainda dá uma escurecida, né? Um aspecto vintage. Ele tá todo desplacado. O Todel, olha que coisa linda esse Todel. O banho nesse Todel, gente. Olha que coisa mais linda que ficou esse Todel. Olha que metálico bonito. Que Todel lindo. Cortiça nova, sapatilhamento, mola, calço. O instrumento tá pronto. Pronto pra quem quiser adquirir um instrumento que não precisa fazer nada. Já passado e revisado pelo Luthier, né? Lindo demais. E vai estar disponibilizado pra venda aqui comigo. Você vai... Quem quiser adquirir esse instrumento vai entrar na descrição desse vídeo. Vai pegar o meu contato. Vai chamar o Diego. Queria saber o preço. Como que eu faço pra adquirir essa máquina? Porque o instrumento ficou lindo. Lindo. Um, dois, Igor. Envelhecido o mais lindo do Brasil. Pelo menos dos que eu vi, cara. Esse tá animal. Tá animal. Lindo demais. Todo revisado. Todo regulado. E agora vocês vão ver. Quem quiser fazer serviço também, o contato do Kleber Luthier vai estar na descrição do vídeo. Tanto pra quem quiser adquirir o saxofone. Fala comigo. Quem quiser fazer o serviço com o Kleber, tá o contato dele no vídeo, né? E é isso aí. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou deixar o Kleber mandando aquela pancadaria na nossa cara. Vamos ouvir um pouquinho desse instrumento? Com o nosso Luthier, um dos maiores do Brasil, tocando aqui. Kleber, manda na nossa cara essa pancadaria. E olha só o Kleber, na pancada pedrada na nossa cara. Olha agora. Vamos lá. Fala, Diegão. Olha todo elzão, coisa linda aí, ó. Tem? 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 Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe seu lar, a sua casa e sua família. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Valeu, galera.